Em japonês é Ichi-Ni-San-Shigoro, agora é Ichi-Hadi, eu não sei como é, eu não lembro mais. EBC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve galera, beleza? Olha, vai ser difícil acompanhar os brasileiros lá em Tóquio, hein? Qualquer cochilada que a gente dá, quando abre o olho, tá lá um brasileiro no pódio. Na última madrugada foram mais 4 medalhas, destaque pro Daniel Dias da natação. O cara já tinha ganhado uma medalha de bronze nos 100 metros livres, depois de fazer uma chegada emocionante. Ele conseguiu passar 2 adversários nos metros finais da competição pra conseguir a medalha de bronze. Ficou só 7 centésimos na frente do chinês, que ficou em quarto lugar. Aí depois ele descansou só 3 horinhas antes de voltar pra água e ajudar a equipe do revezamento. O resultado é isso aqui, ó. Galera com a medalha de bronze no peito. E olha que o Daniel já vinha ganhado uma outra medalha no primeiro dia de competição de bronze também. O cara é um verdadeiro colecionador de medalhas, viu? Ao todo ele já conquistou 27 medalhas em Paralimpíadas. Mas o Brasil não é só natação na Paralimpíada não, viu? Teve medalha também em outros esportes. Teve o Rodolfo Riscala, que levou prata no adestramento, no hipismo. E o Giovanni Guissoni, também prata, só que na esgrima. Então só pra gente não perder a conta, até agora são 8 medalhas pro Brasil. Uma de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. A gente segue acompanhando todas as emoções da Paralimpíada ao vivo na TV Brasil, claro. E se você dormir, pode pegar um resumão aqui com a gente, beleza? Então fica acompanhado aqui no YouTube da Agência Brasil, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Aproveita também pra acompanhar a gente pela hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo lá no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Beleza, galera? Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho